e essa é a galera da avião se liga agora nessa onda corpo virado o bom que eu sei a música sabe rapaziada começaram de usar o novo no canal naquele pique em pé aqui na moto que nem aqueles tios não que ela de BMW sempre tem uma foto assim ó em pé na 1200 rapaz não é inscrito no canal já vai se inscrevendo aí na bagaça certo antes de tudo já queria tá falando para vocês aí aí da rifa do iPhone 11 que tá rolando certo meus parceiros rifa do iPhone 11 ou quatro mil reais na conta certo e foi já em 32 por cento vários números vendidos vários reservados os brancos são os disponíveis demorou rapaziada daquela atenção Zinha apenas 10 reais você pode ganhar esse celular são zero lacrado na caixa muito novo não é usado ou quatro mil reais na conta o ganhador que vai escolher só clicar aí no primeiro link da descrição adquirir seu número e uma boa sorte a todos que eu não estou estraladinha será que quebrou para lá não e quebrou não e não faz esse rec tá ligado meio estralado ela aí pegou na pedra alguma coisa quebrou o pai já pegou o corte já da xr quebrou o cara aí mano agora nós já puxa não fica mais naquele ano tá ligado a puxa e vai de uma vez e eu não destravei ainda e depois travar ó com a perna cruzada vou mandar um só no cabo ó e falhou só que eu falei ó cruzei a perna moleque e foi meio de doido mas e uma cruzadinha tem que cruzar e cortar para ficar chave rapaziada vocês não devem estar entendendo nada aí pelo título né mano do defeito da xr e e tal vou mostrar para vocês agora rapaziada antes que vocês me perguntam eu não tenho relé para piscar o pisca alerta uma certa de cada vez só é o alarme tá rapaziada e o defeito que eu queria falar para vocês é o seguinte isso não é um defeito da minha xr e e da minha né específico e às vezes nem é um defeito para muita gente né a se eu não me engano a boia da xr e não sei se ela fica muito para cima muito para baixo ou muito para esse lado da esquerda mas ó ao marcador de gasolina tá vendo que tá com quatro pontinhos quando a moto tá deitada para cá toda moto tem isso né mas a xr e ela é um pouco mais exagerado esse erro na gasolina tá ligado por ela tá pulado lá tá falando que tá com mais de meio tanque né mas agora que eu deixei ela reta se eu começar a andar um pouquinho aqui ela já já abaixa tá ligado muitas vezes isso aí você acaba se enganando aí pá um pontinho acima do meio tanque vou mandar para vocês verem toda moto tem esse erro de tipo tá deitado um pouquinho para o lado ela marca um pouco errado mesmo né porque querendo ou não a gasolina vai para o lado mas a xr mano eu acho que ela marca meio errado até até um dano normal reto porque tem hora que você coloca vinte conto bagulho marca quase que encheu o tanque tá ligado aí você anda rapidão vai baixando e aí depois vou fazer um vídeo lá ó onde tá já tá agora já baixou menos que um que é de meio tanque e aí depois eu vou fazer um vídeo mostrando vocês o tanto que dá para andar na reserva dela eu não sei se é o marcador que é doido ou se a reserva é muito grande mesmo tá ligado mas o defeitinho entre aspas era esse aí mano no marcador de gasolina que ele é meio doido ela já tá dois pontinhos só agora eu não lembro se tinha dois pontinhos mesmo de gasolina antes de eu estacionar ela ou não e vamos meter mancha já vou mandar mandando aqui olhando de lado daquele jeito o bagulho é trambolhão em quando você você tá no grau assim ó lá em cima que sua mão tá lá em cima tá fecha nossa você viu a moto começou a fazer assim ó tá com a mão lá em cima que você desce assim ó você vê que o bagulho é grande filho só que eu tava falando não sei se o mercador dela que é meio doido parceiro lá leandro martins que tem a xre 2020 né dele ele falou que a louca dele é assim também não marca muito certo não ele marca um pouquinho errado tá ligado então e tem um parceiro meu que tem uma das antigas mano que é acho que 2011 ele falou você é louco já tava quase levando para os caras dar uma olhada mano porque vira e mexe o bagulho cada hora tá marcando um jeito a gasolina tá ligado tipo eu não é tão doido assim só dá uma diferença nessa de estacionar e depois andar reto tá ligado aí ele falou que já ia mandar ver também eu falei nada isso aí já é mal de xre já marcador de gasolina você meio doido tá ligado ele não é parece que não é preciso mesmo que nem eu posso tá falando bosta rapaziada posso tá errado mas eu acho que ele não é preciso que nem a 150 160 de painel digital eu acho que a 150 160 marca mais certinho tá ligado mas não é nada também que né você vai nossa eu não comprar moto por causa disso tá ligado não é nada que vai fazer vai te impedir de comprar moto só que não altera em muita coisa não é só ser um tempo que você fica com a moto que você começa até a noção também né do tanto que você pôr de gasolina do tanto você vai conseguir andar com aquele tanto que você colocou tá ligado fiz esse vídeo mais mesmo porque que nem o parceiro falou que já ia mandar alguém ver a moto que não sei o que só para né vai saber alguém tem essa dúvida também acha que ela já baixou para um entendeu eu acho que sei lá eu não sei se a leitura dele que demora mesmo mas tipo quando você toda hora que você para você põe no pezinho e ela deita aí como a leitura demora aí cada hora marca de um jeito mas agora ela tá marcando um pontinho só é que a diferença é meio grande né mano na cg não é tanto assim tipo vai estar na cg tá com um pontinho você põe ela no pezinho que ela deita um pouquinho para o lado ela aumenta tipo um pontinho só tá ligado aí ou diminui eu não sei se não seja ao contrário mano não sei se quando ela tá no pezinho parece que tem menos gasolina sei lá enfim mas aqui na xre tipo a diferença é grande pô a moto tá falando tá com um ponto agora que eu andei um pouco né com ela reta aí você põe ela no pezinho o bagulho fica mais de meio tanque mano o bagulho é uma diferença meio grande né entendeu rapaz só queria mostrar isso aí mano que se você tiver uma xre tiver com essa dúvida aí pode ficar tranqs que o bagulho é normal mesmo é mal de xr isso aí o zerinho na bicha é a primeira vez em um nunca tinha tentado não eu mal alcanço o pé no chão aqui tipo na hora de levantar ela assim ó tem que sentar quase na garupa mano ó chave pouco não vai aprendendo né rapaziada nos outros vídeos que eu fiz com ela aí eu não sei se eu falei eu acho que não mas eu não fui treinar com ela nenhuma vez ainda e tá ligado os grausinho que eu tô pegando o jeito dela no meio das entregas vocês acreditam e aí toma no cabo ó e aí a abaixou então é isso aí minha família eu vou tá finalizando o vídeo são aqui certo se você tiver mais alguma dúvida sobre a xre mano já deixa nos comentários aí que assim que possível a gente faz um vídeo zão você morou se diz de tudo a gente faz aqui no meio das entreguinha online Tranquilão, dando uns grauzinhos Daquele jeito que vocês gostam Certo? E é isso, mano Se gostou, já sabe Clique em gostei Se inscreve no canal Me segue no Instagram Que tá rolando sorteiozão lá Totalmente grátis pra vocês, demorou? Ih, lembrando da rifa do iPhone, família Apenas R$10, mano A rifinha tá barata demais Essa não vai demorar tanto pra vender Pelo valor, né, rapa Quem não quer gastar R$10, ganhar R$4.000 Ou um iPhone 11 Isso é louco, lançamento que fala Perde essa chance não, meu parceiro Primeiro link da descrição Fechou? É isso, rapa Vamos mandar só mais aquele aqui pra finalizar E tamo junto, meus parceiros seiros Espero que vocês estejam gostando aí dos vídeos De um cachizzer rolando Demorou? Só cabo que fala Ah, não, falhou? Então toma É nóis, família Até o próximo vídeozão E eu fui!